E a gente, boa tarde, a gente inicia essa edição falando da operação do GAECO e da Delegacia de Combate à Corrupção deflagrada nesta manhã de quinta-feira. O secretário de Saúde de Cuiabá, Luiz Antônio Postas de Carvalho, pediu exoneração do cargo após ser alvo da operação. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na capital por suposto faturamento na compra de medicamento Ivermectina. Os policiais do GAECO chegaram nas primeiras horas desta manhã, por volta das seis horas, aqui a sede da Secretaria Municipal de Saúde da capital. Eles estão, neste momento, cumprindo mandados de busca e apreensão por determinação da Justiça. Investigadores e delegados estão no local com membros do GAECO que investiga irregularidades e denúncias nesta pasta municipal da Secretaria de Saúde. Dois investigadores do GAECO que estão aqui na porta aqui e os demais membros que, inclusive, vieram com viaturas descaracterizadas estão no interior fazendo buscas de documentos que possam embasar estas investigações. O atendimento da Secretaria está sendo feito normalmente, apesar disso, o pessoal do GAECO aí dentro. Nós vamos tentar obter maiores informações junto aos policiais que estão aqui no local. Sem a obrigação de realizar licitação para a compra de medicamentos durante o período da pandemia, a Prefeitura de Cuiabá comprou um lote de Ivermectina, um comprimido de 6mg que seria distribuído à população através de um kit de combate à Covid-19. Segundo a Secretaria de Saúde, o preço unitário do comprimido seria de R$ 11,90. Antes, porém, a própria Secretaria já havia adquirido o medicamento por um valor muito inferior, R$ 2,59. Uma diferença de R$ 9,31 por unidade do produto, ou seja, um sobrepreço superior a 400%. De posse dos dados, a Coordenadoria da Força-Tarefa fez um comparativo com outras prefeituras de Mato Grosso e confirmou o sobrepreço de R$ 715 mil, determinando o bloqueio de bens dos investigados. As ordens judiciais foram deferidas pela juíza Ana Cristina Silva Mendes, da 7ª Vara Criminal da capital, e cumpridas em quatro alvos na cidade, dentre eles a Secretaria de Saúde e a Casa do Secretário Luiz Antônio Poças de Carvalho, que teve o afastamento determinado pela Justiça.